Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça Federal arquivou um inquérito contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no caso em que ele era acusado de prática de caixa 2 na campanha de 2012 à Prefeitura de São Paulo. As investigações tiveram como base relações da Operação Lava Jato feitas pelos publicitários João Santana e Mônica Moura, antigos marqueteiros do Partido dos Trabalhadores. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento, alegando que as investigações começaram há nove anos e que, no período, não houve produção de provas suficientes contra Haddad. O juiz Silvio Gemac, da 10ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, efetivou o arquivamento. A Justiça da Paraíba condenou o Banco do Brasil, Cielo e Estelo, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil, por defeito em uma maquineta de cartão de crédito. Na ação, a autora alega que adquiriu o equipamento com problemas de funcionamento. Entrou em contato com a instituição financeira para relatar o caso e foi informada que a máquina iria para assistência técnica, mas nunca foi devolvida. Ainda cabe recurso da decisão. A segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve a decisão que condenou uma empresa de ônibus a indenizar um motociclista. De acordo com o processo, em julho de 2021, o motociclista estava parado no semáforo. Quando o semáforo abriu e ele iniciou a trajetória do cruzamento, foi surpreendido pelo impacto e arremessado para longe. E a motorista não parou para prestar socorro. A decisão fixou R$ 1 mil por danos materiais, R$ 5 mil por danos morais e R$ 14 mil por lucros cessantes. A Justiça agora fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho